Para promover o lançamento do 22º Projeto Segunda Escola e Dua do Cebuzinho, 9ª edição e 2º, 5º no Museu, nós convidamos a Presidente do Conselho Deliberativo do Museu do Cebu, Senhora Ana Caldea Meite Souza. E nós queremos pedir também os aplausos a vocês, porque agora já está entre nós, a dona Yara, que também é uma defensora desse projeto e a indicação de como é que vai estar com relação à busca dos clientes agora do que é o Museu do Cebu. Opa é ela, com a fita branca na cabeça. É só a frente, Vanessa. Bom dia a todos. Uma alegria estar aqui hoje com vocês. Já um bom dia, estou animado com o Sérgio, não é Sérgio? Foi muito lindo escutar o som de vocês. Então vamos escutar de novo, porque esse gente chegou agora. Bom dia, lindos vocês de novo. Pode ser? Cadê o bom dia, Sérgio? Me ajuda aí. Gente, vamos lá então. Um, dois, três. Linda, é isso aí mesmo. Que anjo que você me dá a ser reina, Paula? Exatamente. Bom, eu queria colocar aqui para vocês. E com muito carinho ser preparado essa manhã e dizer para vocês que estamos aqui com uma revistinha toda repaginada, com uma carinha bem simpática para vocês se divertirem, aprenderem, estudarem um pouquinho aí na nossa escola. E o museu vem com essa responsabilidade, com esse papel de poder plantar, de poder ensinar para vocês a nossa história, da nossa zebu, da nossa pecuária, da nossa cidade, né? Os pecuaristas que já nos contribuíram e que continuam contribuindo para o nosso zebu. Queria citar aqui que o Gabriel, nosso presidente, está em reunião com os parceleiros, mas ele se deixou aqui um abraço para todos vocês. Que o nosso querido Arnaldinho, que também sempre está conosco aqui pela manhã, também está presente nessa reunião do conselho, mas que está aqui de coração, com certeza, junto conosco. E hoje, amanhã é de vocês. Eu não quero estender muito a minha fala, não, porque tem muita coisa boa e divertida nessa manhã, cheita com muito carinho para vocês. Queria deixar um meu agradecimento à equipe do museu, aos estagiários, à vó, a gente querida, a todos, o Geraldo, todos os estagiários que estão aqui, com a gente, os nossos conselheiros que estão aqui, a nossa Diami e, né, Paula? Assim que, gente, deixa eu apresentar aqui para vocês, que tanto trabalhavam com a agência, com a comunicação, para que tudo chegasse com muito carinho. O giz de cera, né, as cores, né, Paula? Com muito critério, com muito carinho, que vocês possam aproveitar mais essa manhã. Muito obrigada. Vamos lá. Obrigado, Moura Áudia. O museu está aberto, nós estamos com uma amostra, né, toda, contando os 40 anos da nossa pecuária, e que vocês vão poder, através da visita do museu, conhecer muito da história do trabalho lá em cada sala. A gente diz que é uma viagem no tempo, e, realmente, a gente está falando de passado, presente e futuro. E, na verdade, hoje, a gente tem a sustentabilidade, né, Sérgio? Então, para vocês hoje, vocês são o nosso futuro, né? Então, eu queria deixar esse recado e também dar boas-vindas ao pessoal do material escolar. Então, eu queria que o pessoal do material escolar pudesse estar aqui conosco, porque é uma ação nova, né? Eles estarão interagindo com vocês, também, durante o barco, na visitação e aqui, ok? Sejam bem-vindos, ok? Muito obrigada. Obrigado, Ana Cláudia. Pessoal, eu gostaria.